Galera, olha bem nos meus olhos, deixe o like, se inscreve no canal e compartilha com o seu amigo, beleza? Hein? Pessoal, o Armax já tá fazendo a intro de Vida de Youtuber 2, que vai ser uma série muito legal que vai ter aqui no canal, mano. Vocês vão ver a intro agora e deixem suas notas pra intro, beleza? E galera, vai começar lá em novembro, lá pra segunda semana de novembro, beleza? E mano, se você apoia essa série Vida de Youtuber 2, já deixa o like, sugestões, compartilha com todo mundo aí, beleza galera? Que novembro, vai mostrar essa série que é muito legal e é isso galera, fica com o vídeo. Galera, mano, vocês já tão vendo, mano? Eu não tô com risadas não, tem cachorro voando, é sério, eu não tô acreditando galera. Mano, esses animais devem ser muito fortes, eles devem ter muita vida pra matar. Mano, olha, cara, como assim? Eu não tô entendendo. O cachorro tá voando, olha lá mano. Cara, imagina a dificuldade que vai ser matar esses animais. Eu não sei cara, vamos começar o episódio aqui galera. E aí galera, beleza? Aqui fala o Darkas. E hoje eu tô aqui de novo com o Famine Epic galera, que é aquele mod que acrescenta esses montes de coisa bizarra. É um mod chinês, feito por essa Royal Craft 2.0. É, 2.0 né? Só o 2. Uh, se você quiser baixar o mod, tá aí na descrição galera. Eu demorei a trazer um pouco, porque aqui não tem como conseguir as coisas. Então o meu jeito de conseguir, vai ser, foi fazer aquelas dungeons ali ó. Aí nelas eu vou tá podendo pegar algumas coisas. Mas eu vou ter que matar alguns animais lá em cima, pra mim tá pegando essas coisas galera. Mano, só já é uma dificuldade de sair de casa por causa dos animais verdes aqui mano. Mas antes de fazer isso, de sair de casa e ir lá pra dungeon. Eu queria mostrar pra vocês uma coisa. Não sei se vocês se lembram, se vocês viram o último episódio, vocês se lembram. Aqui, eu tinha um negocinho amarelo, escrito BOOM. Que eu podia colocar no chão e daria uma casa. Eu peguei esse negócio e coloquei na crafting table. Aí eu coloquei aqui no meio assim, né? E deu aqui esse martelo de cobre. E essa, é uma picareta com um machado embaixo mano. Olha o tamanho disso aqui mano. Caraca. Mano, mas eu tava vendo algumas coisas desse mod. E parece que esse martelo quebra o bloco mais rápido. Vamos ver o quanto mais rápido é isso mano. Vamos tentar quebrar aqui ó. Mano. Olha isso cara. Mano, quebra igual no creativo. Mano. Que martelo da hora. Vai minerar muito mais coisas daqui. Não gostei hein. Ah não, só quebra pedra né. Ele consta só picareta. Não há pá. Mano, mas é muito rápido. Caraca, gostei hein, gostei. Tá galera, então agora a gente vai tá armando as coisas. Pra gente tá tentando lá matar aqueles animais. E pegar algumas coisas pra gente que vai ser bem úteis, tá galera. Vamos lá então. E eu já volto, beleza? Rapidão aqui. Tá pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é matar os cachorros voadores né cara. Mano, é muito estranho cara. É muito estranho. Cara, eu não sei mano. Como é que eu não dá pá. Eu só tenho picareta aqui. Eu tenho só pedra. Só pedra pra me fazer isso. Deixa eu tentar. Tá, eu tenho que pegar madeira pra tá fazendo aqui um machete de madeira pra depois fazer um de pedra. Peguei aqui o de madeira. Vou colocar aqui. Acho que é assim que faz. Não, é assim ó. Beleza. Temos aqui um de pedra. Só que com certeza eu não vou conseguir... Ué. Ah não, tá ali ainda. Só que com certeza eu não vou conseguir tá matando esses animais com esse negocinho galera. Se eu for aqui pra cima, eles vão me atacar. Eu posso tentar trazer eles pra aqui dentro de casa. Aí eu consigo. Meu Deus. Mano, vocês viram isso galera? Eles não passam. Caraca. Cesaro. Ai meu Deus. Não, 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 não. Caraca velho. Então pessoal, deixa eu fazer uma modificação aqui mano. Eu mudei o mau de jogo pro Hamlet. Eu estava no Shaling, que é o desafiante. Agora eu mudei pro normal. Então os animais não vão me atacar. Porque estava muito difícil. Esses animais aqui, eles tem muita vida. E não é o que eu quero fazer no vídeo de hoje né. Porque eu não tenho condições de baterar com esses animais ainda galera. Então vamos lá pra fazer as coisas que a gente ia fazer no vídeo de hoje mesmo. Vestindo a minha roupita Pra ir lá fazer as coisinhas lá, né, galera Tá, eu vou ter que pegar Esse... A string aqui, pra eu estar fazendo a armadura Vamos ver se o Craft não mudou, né Eita, mudou Eu não sei como é que faz uma linha a mais Peraí que eu volto, galera, parece que eu vou ter que ir sem a armadura Porque pra fazer uma linha Eu preciso de encher todo esse lugar Aqui com essas linhas, galera É muito difícil, nem vou tentar Fazer isso, né, galera Eu vou estar deixando aqui as coisas no baú Pra não perder as coisas, né Porque, com certeza, eu vou morrer lá em cima Mas vamos lá Pra ver, eu vou deixar esse negócio aqui, que é muito valioso Vou levar aqui essas pedras comigo Vou deixar isso daqui, vou deixar o carvão aqui também Deixa aqui Beleza, tem um combat salt O que que eu posso levar? Mais nada, né, galera Só a picareta mesmo, esse negocinho aqui Vou estar fazendo mais uma machadinha E a gente vai lá, galera, enfrentar os Animais lá em cima E pegar os nossos índices Beleza, galera Beleza, eu volto lá então rapidão Tá, galera, já fiz as coisas que eu... Que isso, caraca, véi Tá, galera, já fiz as coisas que eu precisava aqui Eu peguei aqui alguma machadinha Que lá não tem animais, animais infectados São animais normais, certo Acho que eu vou fazer parar de chover Pra ficar melhor pra vocês E aí sim, a gente vai lá enfrentar esses animais Então, parou de chover aqui Agora a gente vai subir nessa primeira ilha aqui, galera Lá em cima acho que tem dois tigres Aí eu tenho que batalhar com os dois tigres Pra gente pegar os índices Que estão dentro do baú, mano Caraca, é muito, muito difícil Este jogo, galera Mas se você quiser que continue Já deixa o like aí, beleza Porque no Inu Mas quando eu for melhorando Vai ser muito mais legal, galera Eu penso em fazer Um negocinho de... Um lugar pra guardar as armaduras Porque aqui tem umas armaduras bem legais Então se vocês quiserem Só colocarem nos comentários Deixarem o like Compartilhar com seu amigo E se inscrever no canal Se você não for inscrito Ó, tem dois tigres ali, mano Eu vou usar uma estratégia bem básica Aqui pra matar eles Porque com certeza não é fácil, né Eu vou tá pegando aqui Pegar eles de cima Opa E aí, beleza? Meu irmão Olha, eu vou levantar aqui E vou bater nele Vamos baixar Bate, bate, bate Não consigo bater Tá, eu vou abrir aqui Tá, vou bater Ai, ai, sai o incubador Ele vai cair Mano, o tigre pula O tigre pula O tigre pula Mas não consegue pular, não Ô, beleza Tá, galera Eu quero fazer Tentar de fazer Ele cair, mano Eu consigo Ou se não Ai, ai, ai Ele pulou, ele pulou Caraca Mano Que difícil Vamos tentar ficar aqui E fa... Que? Que é isso? Eu não tô entendendo mais nada Nada, nada, nada Mano Tem um leão verde aqui Como assim, mano O tigre pulou Certinho Para o bloco Que eu tava Jogo difícil demais Viu? Pessoal, voltei aqui Assim, parece que o tigre Tá aqui nessa Olha ali, galera Eita, mano Eu vou tentar Afastar aqui pra cá E eu vou tentar Quebrar o bloco Bem no lugar que ele tá Aí ele vai cair Uhul Morreu Agora tem o outro Pra me batalhar com ele, né Deixa eu tentar ali Da em cima Tentei montar uma estratégia aqui Que eu fiz esses bloquinhos aqui Aí ele vai tentar passar aqui E se eu der sorte Ele vai cair, mano Ou eu vou cair também, né Vou bater Vai bater Ai, meu Deus Não bateu Ai, ai, ai Ai, ai Não consigo bater Eita, bateu Bateu Vai, vai, vai Corre, corre, corre Vem, vem, vem Ai, ele não vem Caraca, mano Tigre tá ali Não, não, não Não, não É, pessoal Nós morremos Mas nós conseguimos também Matar o tigre E já valeu, né, mano Mano, já tá aqui terminando Já tá ficando de noite Vamos ver o que tem no baú aqui Ó, tem um machete aqui, hein Tem esse negocinho aqui Que são firecrackers Que eu jogo no chão E elas vão explodir E tem essa bolinha daqui Que, mano Se vocês quiserem Que eu mostre O que essa bolinha faz Só deixe nos comentários E deixa muito like Que no próximo episódio Se tiver Eu vou mostrar O que essas bolinhas faz, mano Mas antes Vamos tá jogando aqui Pra finalizar o vídeo Vamos tá jogando aqui, galera Uma bolinha Uma Firecrackers Aqui, mano Ai, ai, ai Se eu caí aqui, mano Já era Vamos tentar Acho que eu vi Acho que eu vi Que tem um cachorro ali Deixa eu ver se eu vejo ele É, não tem não Vou tentar jogar Naquele leão lá, ó Ah, não errei Tá Mas não era o problema, galera Então, mano Eu vou ficar com o vídeo Por aqui, galera Eu espero que vocês tenham gostado E o início de série Assim, é assim mesmo Eu não tenho muita coisa Então não fica tão legal pra vocês Mas É só pedir e deixar o like Que eu vou continuar E trazer aí Coisas mais legais Pra vocês, beleza, galera No próximo episódio A gente testa essa bolinha E tenta fazer uma caça Mais protegida pra gente Então é isso, galera Tchau 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 Tchau